Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, chat GPT, vamos falar sobre inteligência artificial. Você sabe como usar os prompts de comando? 100%? Você quando abre o chat GPT, já sabe exatamente como conversar com ele, como fazer a pergunta exata, o formato certo de fazer uma pergunta, você sabe exatamente isso? Olha só, existem ferramentas hoje em dia que fornecem para você packs e outros, formato em Excel, com vários prompts de comando prontos, onde você simplesmente copia, cola lá no chat GPT, para que ele tenha, no caso, uma assertividade muito melhor do que você simplesmente ir lá e clicar, e digitar, no caso, qualquer coisa assim, achando que de repente vai ter um resultado excelente. E não, existem formas para você conversar ali e perguntar de forma correta para o chat GPT e te dar uma resposta quase 100% muito mais assertiva do que você mesmo criar, ou bolar, ou digitar qualquer coisa aí, tá? E é exatamente disso que nós vamos falar nesse vídeo, vamos lá. Chegando agora aqui no canal, já vai clicando ali em se inscrever, se você gosta de marketing, digital, renda extra, inteligência artificial, tá? Também falamos muito sobre ferramentas aí, programas, tá? Então, tenho certeza que um leque grande desses assuntos, tem algum desses tópicos que você tem interesse em aprender e acompanhar também, então, não custa nada, clica ali em se inscrever já, vai deixando teu like também, ó, vão ali na tela que eu abri para você, são mais de 500 prontos de comando para qualquer nicho, para qualquer segmento que você precisa ter, se você quer ter a certividade muito boa para utilizar o chat GPT, então, olha só, vamos lá para a tela. Pessoal, aqui é um formato de Excel, tá? São comandos prontos, né, já, são prompt e comando para chat GPT, tá? Aqui, você vai ter inúmeros formatos aqui, que é só copiar, você simplesmente vai vir aqui, vai pegar e vai copiar aqui esse textinho, vai colar no chat GPT e ele vai ter a resposta exatamente, é, muito mais, muito mais assertiva para você utilizar do que você, às vezes, é, conversando ou colocando alguma explicação lá, achando do qual, né, talvez achando que aquilo era o que realmente se coloca lá, mas não existe, ou simplesmente você ir lá e digitar qualquer coisa achando que ele vai te dar uma resposta assertiva, então, existem prompts e comandos que servem exatamente para isso, para você colocar a pergunta exata para ele te dar a resposta certa, tá? Então, como eu falei, copia, cola lá no teu chat GPT, olha o que nós temos aqui, ó, detector de idiomas, para você que quer conversar com o chat GPT, olha aqui, ó, olha que temos aqui, ó, aí temos aqui para publicitário, você que quer publicitário, ó, quero que você atue como publicitário, está conversando com o chat GPT, você criará uma campanha para promover um produto ou serviço da sua escolha, você escolherá um público-alvo, desenvolverá mensagens, chave e slogan, então, assim, vai copiar, vai colocar lá para ele, ó, crítico de cinema, eu quero que você atue como crítico de cinema, você desenvolverá uma crítica de filme envolvente e criativa, tá? Então, olha só, filósofo, para contador, tem equipa personal, personal shopper, consultor de arte, astrologia, guia de viagem, tradução, tá? Então, eu quero que você atue como um professor e aperfeiçoador de inglês falado, eu vou falar com você em inglês e você vai responder em inglês para praticar meu inglês falado, olha que legal, recomendar música, influenciador, startup, verificador de plágio, tá? Criar senha, chefe de cozinha, personal trainer, cara, tem muita coisa aqui, escolhi um aqui, influenciador, ó, quero que você atue como um influenciador de redes sociais, você irá criar, ó, criar conteúdo para diversas plataformas como Instagram, Twitter, Twitter e YouTube e interagir com seguidores com o objetivo de aumentar e conciliação da marca e promover produto ou serviço. Minha primeira solicitação de sugestão é preciso de ajuda para criar uma campanha envolvente no Instagram para promover uma nova linha de roupa esportiva. Então, olha aqui, ó, então a gente vai copiar, tá? Isso aqui, ó, CTRL C aqui para copiar ou você clica aqui, clica em copiar, tá? Vamos abrir o chat GPT aqui, chat GPT abrindo aqui. Você vem aqui enviar a mensagem, cola aqui o que você, que a gente pegou ali, esse prompt de comando aqui, que tá ali no Excel e simplesmente clica aqui, ó, para ele, ó. Tá aqui então, pessoal, aqui, colocou aqui, ó, claro, estou aqui para ajudar, ó, anúncio de lançamento, legenda, nova coleção, papapá, com as hashtags já, olha que legal, descrição, mostra um teaser, post 2, história de design, legenda, conheça a mente criativa por trás da nossa nova coleção, entrevista exclusiva com o design e tal, cara, olha aí, post 3, inspiração de treino, post 4, concurso de looks, post 5, testemunho do cliente, post 6, bastidores da produção, 7, destaque do produto, e olha aqui, ele vai comentando tudo, cara. Olha, olha que legal que ficou aqui, o que a gente pediu para ele, ele exatamente nos forneceu exatamente o que a gente precisa e o que a gente quer. Então aqui você vai ter aí agora 500 prompts de comando que vai servir com certeza para você, tá? Deixa eu voltar aqui. Esses prompts de comando aqui você tem aqui como um exemplo, tá? Olha aqui, esses aqui, por exemplo. Mas você pode copiar, colar no chat GPT e alterar alguma coisa que você queira lá, por exemplo, trocar para a tua marca, trocar alguma coisa da tua loja e ele se encaixar com o teu perfil, com a tua loja, com o teu trabalho, com a tua empresa, com o segmento que você quer que ele atue aí, tá? Então, esses prompts de comando é fundamental ter quem quer trabalhar 100% com o chat GPT e ter sucesso aí, tá? Muito bem, muito bem. Espero ter ajudado. E lembrando, o link na descrição do prompts de comando, são mais de 500 prompts de comando. Se você gostou, tem interesse, quer ter essa lista de comandos aí prontos para você, então ali na descrição do vídeo eu estou deixando aí para você, ok? Espero que você tenha gostado. Logo mais voltamos com mais vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.